O vento, o mormaço, o sal da praia, junto com o sol podem causar um efeito nocivo para a pele. Para resolver esse problema fabricamos um dos melhores produtos e de acordo com a sua pele. Um som bloco e sua proteção contra os raios solares é garantida, deixando você livre de queimaduras. Som bloco. O filtro solar que fala por si.